Você pode encontrar muitos amores Pensei que você vai te lembrar de mim Pois sempre que o outro te encontrar Se na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Você pode provar milhões de mil Pensei que você vai te lembrar de mim Pois sempre que o outro te encontrar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar planado com seu coração Na noite fria, solidão Sabe, mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar com um verso triste de paixão Em cada sonho de verão Com o toque do seu telepão